Olá, eu sou a Ká e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial pra mim, porque foi o vídeo de material escolar 2019 que trouxe muitos de vocês aqui pro canal, então muito obrigada aos que se inscreveram e continuam aqui e se você chegou aqui no canal por esse vídeo, não se esquece de se inscrever e de deixar o seu like não deixa pro final do vídeo, senão você vai esquecer e eu juro que eu sou legal, juro que vai valer a pena, tá bom? Eu decidi postar esse vídeo no mesmo dia que eu postei o vídeo do ano passado, sei lá, é uma espécie de comemoração, não sei mas é isso, gente, pra facilitar a vida de vocês, todos os produtos e lojas dos produtos que eu mostrar aqui eu vou deixar o link na descrição pra caso vocês gostem de alguma coisa e queiram comprar igual pro material de vocês facilitar a vida de vocês, assim, vocês já tem tudo aqui, não precisa se preocupar e é isso, gente, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, porque eu tô fazendo com todo amor e carinho do mundo então é isso, gente, vamos pro vídeo Bom, seguindo a tradição, eu acho que a gente pode começar pela mochila Gente, vocês não tem noção do quanto eu estava atrás dessa mochila Então, finalmente, comprei minha Kanken São essas mochilas quadradinhas, eu adoro, eu queria faz tempo uma mochila assim E a cor da minha é a... eu não sei exatamente o nome da cor, mas ela é um rosa pastel Se eu achar o nome exato da cor, eu deixo aqui pra vocês, tá bom? E eu botei alguns bótons nela Olha Pra decorar E esse negocinho de álcool gel Que eu sempre coloco nas minhas mochilas Bom, gente, aqui em cima ela tem esse botãozinho Que deixa as duas alças juntas E aí você abre e fica assim E uma coisa muito legal dela é a questão do zíper Eu vou mostrar direitinho pra vocês Mas ele abre inteiro, ele abre até aqui embaixo Então fica muito mais fácil de você procurar as coisas na sua mochila Aqui é a parte de trás Essa é a alça dela E ela só tem dois bolsos Esse maior e esse pequenininho daqui da frente E outro diferencial dela é que ela é impermeável Então é ótimo Então como eu já mostrei pra vocês Ela abre inteira aqui É muito mais fácil de achar os materiais E aqui dentro já temos o meu fichário Gente, não sei se vai dar pra ver por causa do reflexo Mas eu vou colocar um videozinho dele Mostrando mais detalhadamente Bom, o meu fichário na verdade eu customizei ele Ele é o fichário da Yes De tom pastel Tem várias cores E eu colei alguns adesivos E passei papel contact É por isso que tá refletindo na luz Por causa do contact Eu paguei nele 70 reais em uma loja E depois eu achei muito mais barato em outros lugares Então, enfim, né Eu vi esse mesmo fichário por, se não me engano, 54 reais Lá na casa do caderno Vou deixar o link aqui pra vocês Caso vocês queiram comprar Porque realmente foi o preço mais em conta que eu encontrei E dentro dele Ó, ele é assim Tem essas divisórias cinzas Ele vem com 5 divisórias só Então, se você tiver mais matérias Enfim Aí você tem que comprar mais divisórias Mas no meu caso eu acho que eu não vou precisar Eu usei ele da metade desse ano pro final E tô usando ele agora Vou usar agora em 2020 também Ele também vem com algumas folhas Da Yes mesmo Só que as minhas estão acabando Porque, né Eu usei esse ano Então eu já aproveitei E comprei um bloco de folhas Essa folha aqui da Tilibra Lá na casa do caderno Ela foi, deixa eu ver o preço 8,90 Ó, vem com as figurinhas E é dessa folha aqui, ó Bem basiquinha, sabe? Com linha preta Eu tava procurando folha de fichário com linha preta Em todo lugar e eu não achava Eu só achava com linha azul E eu adoro linha preta e básica Sem desenho, sem nada Então encontrei essas aqui Eu comprei um bloco só Porque eu acho que dá E se acabar, enfim Eu compro mais Mas eu optei usar fichário Porque quem tá no ensino médio Ou na faculdade Sabe que às vezes a gente não tem muito tempo Pra ficar copiando tudo na hora Que o professor passa Porque, tipo, é assim, né? Então, às vezes não dá tempo de copiar matéria Eu chego em casa, copio E só coloco a folha ali no meio do fichário E tá tudo beleza Eu acho mais fácil do que caderno Então por isso eu optei por fichário este ano Então fica a dica aí pra você Que tá entrando no ensino médio ou faculdade Outra coisa que eu comprei foi o estojo E assim, digamos que deu um pequeno problema Porque eu tinha escolhido este estojo aqui Não sei se vai focar Porque ele também dá reflexo Mas ele é de latinha, sabe? E eu tinha escolhido usar um estojo menorzinho Porque eu sou exagerada e tal Mas eu falei, não Vou me policiar pra usar um estojo pequeno no ano que vem Só que Ele é muito pequeno Ele não cabe caneta Quer ver, ó? Ele não cabe uma caneta em pé aqui, sabe? Ele sabe algumas coisas Mas caneta e lápis não Então eu decidi usar esse estojo aqui Pra guardar as minhas marca-textos da Mildliner Que depois eu mostro pra vocês Pra levar separado, né? Porque não é uma coisa que eu uso toda hora E daí eu comprei outro estojo Esse estojo aqui Ele é do Aliexpress De uma lojinha chamada Giannio Eu não usei falar Vai estar aqui na tela Mas vai estar na descrição também o link E ele é muito lindo Então Ele é, tipo, super serve pra guardar outras coisas Mas, infelizmente, caneta e lápis grandes Assim não cabe Daí, né? Hoje eu fui Voltei na IFEM Porque eu gravei um vídeo lá Que se chama Novidade de Material Escolar 2020 E daí eu filmei pra vocês Esse estojo aqui Só que no rosa E daí hoje eu voltei lá Pra comprar o estojo E tinha esgotado o rosa pastel Fiquei muito chateada Mas aí eu comprei o azul Que combina com a minha unha, inclusive Ele é transparente E essa parte de cima é azul pastel Tipo, ele é lindo Ele é dessa marca aqui, ó E ele foi 30 reais Eu queria muito um estojo transparente Eu acho muito bonitinho E vamos ver se eu vou conseguir Me acostumar Porque eu sou um pouco, né? Bagunceira Então Estojo transparente tem esse problema, né? Que todo mundo consegue ver a sua bagunça Dentro do estojo Mas fazer o que, né? E agora vamos pra parte de dentro do estojo Que é a parte que eu mais amo Então Vamos lá que eu tô no céu Bom, vamos começar com Corretivo em fita Esse corretivo também é da Gênio E assim Pensa numa coisa mais linda Dá pra ver que tudo combina com a minha unha, né? Mas ele é um corretivo em fita Eu vou tirar ele da embalagem Porque tá refletindo Mas é que essa embalagem é tão linda Que eu fiquei com dó A questão dos preços, assim O que eu não lembrar É só vocês clicarem nos links aqui da descrição E daí vocês podem ter mais certeza Porque eu realmente não lembro o preço de tudo Ó Ele é assim É um ursinho Muito fofo E aí você abre a cabecinha E é um corretivo em fita Tipo, maravilhoso E daí De corretivo em fita também Temos esse de pandinha Que eu comprei na casa do caderno Eu já tinha um desse E daí o meu acabou E eu comprei outro de reserva Então assim Tem coisas que eu compro em maior quantidade Mas que assim, gente É pro ano inteiro Então Eu sei que vai ter gente falando Meu Deus Que exagerada No caso Eu sou mesmo Mas É pra usar o ano inteiro Então primeiro eu vou usar este aqui Porque ele combina com o meu estojo E quando acabar Eu vou usar esse de pandinha Aí vamos pras partes Pra parte das canetas, né? É Eu só vou levar duas canetas por enquanto Que é Essa aqui Da Cis Spiro Acho que é Spiro Eu sempre falo errado É Cis Spiro Ela é bem grande Talvez seja por isso que ela não cabe naquele estojo Porque ela é enorme Mas ela é uma caneta Tipo Nossa Muito boa Muito, 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 muito boa Assim No momento Ela é a minha caneta esferográfica preferida Deixa eu só tentar tirar a proteção Aqui Olha A ponta dela Eu não sei se tá focando direito Mas ela é muito boa pra escrever Eu paguei Eu acho que R$2,50 nela Lá na casa do caderno Também E aí Também de caneta preta Eu vou levar essa aqui Que ela é estilo aquelas mudes, sabe? Ela é caneta em gel Mas a ponta dela é de caneta esferográfica normal Só que a tinta é em gel E assim A escrita dela fica maravilhosa Eu também comprei ela no AliExpress Foi um kit que veio 3 canetas por R$8 E outra coisa que talvez eu tenha exagerado um pouquinho Foi na questão das borrachas Essa aqui vai ser a que eu vou levar no meu estojo Não sei se vai focar Mas ela é essas borrachas que você gira aqui e vai subindo E ela veio com mais dois refil Refil Refis Não sei E ela é muito bonitinha, gente Ela é rosinha pastel Vocês perceberam que eu tô comprando tudo em tom pastel, né? E ela também é da Gianni do AliExpress Inclusive, essa lojinha eu queria recomendar pra vocês Porque, tipo, chegou muito, muito, muito rápido as coisinhas aqui Chegou, se não me engano, 15 dias úteis E não foi taxado nada Enfim Então, recomendo pra vocês Ela é muito linda Também dessa lojinha Eles me mandaram essas duas borrachas Ó Não sei se vai dar pra ver direito Elas são daquele material É que eu nunca sei o nome desse material Mas é, tipo, é diferente, gente Não é borracha normal Não sei explicar E elas são meio transparentes Tipo, muito lindas Nossa, assim A paixão Comprei essa borracha aqui Da Faber Castel Em tom azul pastel Porque, né? Combina com estojo Aquela Que não importa a minha idade Eu sempre vou fazer material combinando Me julguem, tá? E eu não lembro quanto ela foi Mas deve ter sido bem baratinha E eu comprei na casa do caderno Temos também este mini apontadorzinho Nossa, gente Ele é tão pequenininho Tem um pastel também Rosa Ele é muito bonitinho Ele abre assim Ele foi bem baratinho também Eu não lembro quanto que foi Mas deve ter sido Tipo, uns Dois e pouco Três e pouco E eu comprei ele na casa do caderno E eu optei por comprar um negocinho Um apontador pequenininho Pra, né? Caber no estojo Pra o estojo também não ficar socado de coisa De lápis Eu comprei estes dois Que, assim São maravilhosos Juro Eu não tenho Não tenho maturidade pra papelaria Sério Olha esses lápis Eles são degradeze Com estrelinhas É da CIS Muito bonitinho Eu também comprei eles Na casa do caderno Eu acho que eu paguei Ai, gente Eu não vou saber falar Mas eu vou deixar O Instagram deles Aqui embaixo E aí vocês podem ter certeza Porque às vezes eu falo besteira E de caneta também Eu comprei essa caneta Da Unibow Eu acho essa coleção Maravilhosa É Unibow Emote Eu não sei se é assim que fala Mas, cara Olha a ponta dela, gente É bem diferentona Eu não sei se vai focar Mas ela é muito boa E Eu comprei ela na Ifem Lá tem De todas as cores Tem os kits E eles também vendem avulsas Então Eu comprei essa rosinha aqui Pra testar Pra ver se eu gostava E me adaptava E pretendo comprar mais Porque eu adorei E marca texto Gente, vocês vão ver que Marca texto é uma coisa Que eu realmente compro muito Que eu sou um pouco exagerada, sim Esse aqui É aquele marca texto É igual aquela caneta apagável Só que no caso É o marca texto apagável Eu comprei do amarelo Pra testar Ele é da Pilot E eu já testei Inclusive Ele super funciona E eu também comprei ele Na casa do caderno E agora Vamos pra parte das coisas Que eu vou levar Nesse estojo Aqui De latinhas Bom Vamos começar Por esse xodózinho Juro Ai Como eu tava querendo Comprar esse aqui Que é A Mildliner Brush Sim A Mildliner lançou Recentemente A linha de canetas Brush Essa marca é muito famosa Pelos marca textos Então quem tem Steadgram Sabe Que a maioria Desses Steadgram Principalmente os gringos Postam foto Com Mildliner E tal E eu sempre quis ter E aí Agora eu finalmente Comprei Tanto Essa aqui Que tem a ponta brush É maravilhosa Desse lado é a ponta brush E deste É a ponta de canetinha Então Eu vou levar ela Pra fazer títulos Só vou levar uma brush Porque né Não dá tempo de ficar Fazendo título Bonitinho na aula Então Só tô levando Essa Mildliner E Também Essa aqui Da Bismarck Que é Que é Metallica Essa aqui Eu comprei na Ife E essa aqui É do Aliexpress Da G Essa aqui Ela Se eu não me engano Foi 15 reais E gente Maravilhosa E aí Agora a parte Que assim Que eu queria muito Era meu sonho De consumo Assim Que são as próprias Mildliners Eu escolhi Esse kitzinho Aqui Que são as dark colors E Ela também É da Gênio Olha isso Gente Que Perfeição Vou mostrar Uma das cores Pra vocês Ó Esse lado É marca texto E Do outro lado Ela é Canetinha Pra você fazer Título E grifar Enfim Sério Simplesmente Perfeita Os xodós Da minha vida Eu tô assim Muito realizada Então eu vou levar Essas aqui E daí também Quem viu meu vídeo De comprinhas Do Aliexpress É Não Foi de comprinhas Do Wish Viu Viu que Viu que eu comprei As Mildliners Fakes Além dessas Originais Eu também comprei As Mildliners Fakes Essas são de outras cores Eu não lembro qual Que é o nome Mas tem As mesmas cores Dessas aqui Nas originais Mas eu também Vou levar As fakes Porque as cores São diferentes Eu achei super bonita E é tipo assim O mesmo esquema É igual Quase A original Tipo Questão do design Só que em vez de Mildliner Essa aqui Tá escrito Highlighter Mas vou levar Todas Porque eu adoro Deixar meu caderno Colorido Então Vou levar Todas essas Nesse estojo Também Na parte Marca textos Eu vou levar Esses aqui Tá dando reflexo Deixa eu tirar da caixa Ó, eles são Mini marca textos Da Oval E tá trovejando Lá fora Ai, gente Vai começar a chover Não liguem Ignorem barulho De chuva e de trovão Mas eu preciso Gravar esse vídeo Ele vem Eu comprei o kitzinho Pra mim Que vem Quatro cores Mas No meu instagram KBstudies Que é o meu instagram De estudos Eu tô sorteando Esse kitzinho De mini marca textos Da Oval Que vem Seis cores De mini marca textos Eles são muito lindos Então corre lá Participar Me segue É bem simples É só marcar um amigo E curtir a foto E tá me seguindo Então as regras São bem simples Não precisa ficar Seguindo um monte de gente Enfim É mais um mimo Pra vocês Que quando eu fui Comprar pra mim Eu comprei um a mais Pra sortear Então é isso Esse kit de washi tapes Muito bonitinho Pra decorar o meu fichário E tudo mais Ah E fim Também comprei Esse bloquinho Deixa eu tirar ele do plástico Pra não refletir Esse bloquinho É uma to do list E do outro lado Tá escrito Pra ontem more Não sei se vai focar Pra ontem more Eu adorei Eles são Separados Na verdade Enfim Eu adoro me Organizar com To do list Enfim Eu preciso ter tudo anotado Que eu tenho pra fazer Então isso é ótimo Pra se organizar nos estudos E por último Mas não menos importante Esse é o copo Que eu vou levar Ele é um copo De silicone Porque assim né A minha mochila Ela não é uma mochila Tão grande E eu gosto de ter espaço Na minha mochila E esse copo é mara Por causa disso Ele é de silicone E ele aumenta E fica um copo grande Aí você Encaixa a tampa aqui E ele é maravilhoso E ele combina com a minha mochila Também Porque ele é Rosinha pastel E eu também comprei ele Na Ifem Adorei Então gente O vídeo de hoje Foi esse Eu espero do fundo Do meu coração Que vocês tenham gostado Comenta aí O que você achou O que você mais gostou Dê a sua opinião Deixa dicas de vídeos Para os próximos vídeos Enfim gente Não se esquece De se inscrever no canal E me seguir lá no Instagram Tanto meu Instagram pessoal Quanto meu Instagram de estudos Vai estar aqui na tela E na descrição E muito, muito, muito Obrigada gente Eu amo vocês Um beijo Tchau 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 Tchau